Rupla Kids TV Brasil How do you do? A chicken goes Clack Duck finger, duck finger Where are you? Quack, quack How do you do? A duck goes Quack Cow finger, cow finger Where are you? Moo, moo How do you do? A cow goes Moo Horse finger, horse finger Where are you? Neigh, neigh How do you do? A horse goes Neigh Supernau Azul, Supernau Azul Onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai? Como vai? Supernau Verde, Supernau Verde Onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai? Supernau Rosa, Supernau Rosa Onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai? Supernau Amarelo, Supernau Amarelo Supernau Verde, Supernau Verde, Supernau Verde Supernau Verde, Supernau Verde, Onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai? Supernome Verde, Supernau Verde Empil heard, Supernau Verde, Supernau Verde, Supernau Verde, Ui Ovelhinha, ovelhinha, onde está? Bé, bé, como vai? A ovelha faz? Bé! Dona galinha, dona galinha, onde está? Cocoricó, cocoricó, como vai? A galinha faz? Cocoricó! Pato amarelo, pato amarelo, onde está? Quá, 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 como vai? O pato faz? Quá, quá, quá! Vaca malhada, vaca malhada, onde está? Mú, mú, como vai? A vaca faz? Mú! Cavalo marrom, cavalo marrom, onde está? Cocotó, cocotó, como vai? O cavalo faz? Cocotó! Aprenda português com om nom! Om nom, om nom, sim, om Nelly Comendo doces, sim, om Nelly Não é saudável, tá bom, om Nelly Como uma maçã, faz bem pra saúde Om nom, om nom, sim, om Nelly Batatas fritas, sim, om Nelly Não é saudável, tá bom, om Nelly Como uma banana, faz bem pra saúde Om nom, om nom, sim, om Nelly Comendo bolo, sim, om Nelly Não é saudável, tá bom, om Nelly Coma um morango, faz bem pra saúde Aprenda os números com os animais marinhos Tubarão azul, cadê você? O tubarão azul, tchup tchup tchurú Tubarão azul, tchup tchup tchurú Tubarão azul, tchup tchup tchurú Tubarão azul, tchup tchurú Águas vivas rosas, cadê vocês? Duas águas vivas, tchup tchup tchurú Duas águas vivas, tchup tchup tchurú Duas águas vivas, tchup tchup tchurú Duas águas vivas Caranguejos vermelhos, cadê vocês? Três caranguejos, tchup tchup tchurú Três caranguejos, tchup tchup tchurú Três caranguejos, tchup tchup tchurú Três caranguejos, peixes laranjas, cadê vocês? Quatro peixes, tchup tchup tchurú Quatro peixes Quatro peixes Quatro peixes Conchas amarelas, cadê vocês? Cinco conchas Cinco conchas Cinco conchas Cinco conchas Animais marinhos Animais marinhos Animais marinhos Animais marinhos Aprenda as cores com Om Nom Que cor é o limão? Que cor é o limão? Amarelo, amarelo O limão é amarelo Como uma estrela? Ou como sol? E o girassol? Isso é tão bom Que cor é o morango? Que cor é o morango? Vermelho, vermelho O morango é vermelho Como uma maçã? E qual é o carro? Você está bonito Isso é divertido Que cor é o mitilo? Que cor é o mitilo? Azul, azul O mitilo é azul Como uma bola? Igual a nuvem Isso é o máximo! Então, cante alto Que cor é o pirulito? Que cor é o pirulito? Rosa, rosa O pirulito é rosa Como doce? Igual o sorvete Que legal Que sensacional Que cor é o brócolis? Que cor é o brócolis? Verde, verde O brócolis é verde Como a folha? Igual as árvores Espinafre, pepino, alface e ervilha Ah, o o não também Rupla Kids TV Brasil